Eita, vídeo novo se iniciando, estou gulona na área, seguinte, acabou de apertar a campainha aqui de casa, o menor querendo bolinha de gude e pião, acho que ele viu nos vídeos, ouviu os vizinhos dele ganhando, e apertou a campainha aqui de casa, vamos ver, eu já queria ver, já deixa o like, já deixa aquele comentário, procuro distribuir o pião, bolinha de gude na quebrada, cadê ele aqui? Cadê o menor? Quem ganhou o bolinha de gude? Eu. Não, mas, você viu na onde, isso no vídeo? Sim. Você assiste lá o vídeo? Sim. Você viu cortando todo mundo na quebrada? Não, você toma uma relo. Tomei relo. Você toma uma relo? Você é louco. Pega lá. Nice. Cuidado que está aberto aí, põe no bolso. Então é isso, Félix, Fideliza, tamo junto, a bolinha de gude. É, nice. Tem espaço para jogar bolinha de gude? Nem tem, né? Mas os moleques jogam? Joga. Aí sim. O negócio é da vizinha. A vizinha não fica brava, não? Não. Então é isso, Fideliza, tamo junto. A bike dele. Ó. Ó o que eu comprei para a mansão, galera. Eu coloquei álcool aqui, né? Para toda pessoa que saiu de casa, entrou na mansão, vai ter que passar isso aqui na mão, né? Para a gente se prevenir do coronavírus, velho. Então toda pessoa que entrar na mansão, sair da mansão de novo, tem que passar aqui, limpar as mãos, velho. Dá a mão aí, pai. Mão suja da porra, brother. Tá trabalhando, mano. Trabalha não. É o giz, é o giz, do H7. E aí, seu trabalho? Faço tudo, Fih. Já coloquei luz na encinha para nós treinar, já fiz um monte de coisa. Hoje já coloquei a luz que o Beto quebrou aqui hoje. Um monte de coisa, não faz tudo, pai. Pô, os caras não sabem que o seu joio é seu tio, mano. Já é, mano. Os caras que estão aí. Deixa ele se soltar mais um pouco aí. Se soltar mais um pouco? É. Se ele se soltar, vocês não vão aguentar ele. Bicho, é bom. Engraçado. Pai, deixa só esses dois tacos aí, os dois outros guardados. O que você está fazendo aí, pai? Brincando com o Zezinho. Para todo mundo que entrar novo aí, já mete lá. Deixa ali no esquema, ali em cima. Bateu. Na luva, pai. Na luva, pai. Na luva, pai. É álcool, pai. Tá achando que é mijo. É álcool, pai. Tá achando que é mijo. Álcool forte. Não, pai. Os caras falaram que eu vou ter que vender o portão para... Fui no comentário, o cara colocou que nem metade homem, metade portão. Mas ele fica vendo os vídeos agora. Ele não tem tempo para ver os vídeos, né? Ah, filha dele fala para ele, né? Carai. Filho, Leandro. Mas você ficou sabendo do tiro, hein? Fiquei. Carai, o Médio não gravou o tiro, velho. Se eu dizia tudo que eu tive um sonho ontem, eu sonhei, meu irmão, eu sonhei. Eu sonhei com o Thiago Célio, dava um tiro no cara e eu pôo ele dentro do carro, assim. Se eu tornei com aquilo, foi. O Thiago Célio dando um tiro no cara, eu acordei doidinho. Um negócio de tiro aí. Sonhei. O Thiago Célio fez um hambúrguer de frango para nós, ó. A galera reclamou da última divulgação que foi feita do Sushi Taquera. Só vale lembrar que saiu no canal da Mansão Maromba, saiu no Instagram de todas as pessoas. No meu canal só fui uma passada rápida, né? Por isso que eu só marco o Instagram, né? E não cobrei. Na verdade, galera, só esse Instagram aí, se fosse cobrar, né? Nem falar o preço, né? Mas o que valeu mesmo foi a intenção do Suério, meu amigo. Saiu lá da empresa dele para trazer para nós o Sushi, né? Então foi gravado no canal da Mansão. Todo mundo postou no Stories. Postou no Stories. Daí eu dei uma atenção rapidinha no meu canal, porque eu estava dando uma atenção maior para a pessoa dele, não pela comida. Então vocês me julgam muito, sabe, mano? Você só taca pedrada. Eu vi um comentário, outro com bastante like, deu 40 likes. Falando no vídeo anterior, falando que você não deu muita divulgação, não deu muita moral para o cara, falta de respeito. Se fosse eu, não fazia essa divulgação. Se fosse eu, eu fazia essa divulgação, porque é muito barato mandar comida e o cara, um youtuber grande, vai lá e postar, galera. Então eu não tomei uma expressão na comida do Suério. Eu exaltei a pessoa que é aquele muito gente bom. Então eu faço isso, óbvio. Eu tomei, a galera inteira comeu. Sushi Taquera tá com a gente. É do Suério, moleque trabalhador. Trouxe pra gente, mas eu trouxe ele mais aqui pra ele conhecer a casa, né? Conhecer a mansão, pra ele ver em todos os comos. Deu uma atenção, cara, gente boa pra caramba. Sempre quando eu mais lá, atenção nós lá no Insta, né? E outra coisa, Tô Burro. Sabe qual é a merda? É que nem a gente viu hoje aqui, né? A atenção que tu deu pra ele. É um cara, gente fina. O que o cara vê aí no vídeo é 40 segundos. É, moleque. Daquilo, mas não vê o restante das coisas que aconteceu, cara. A galera só sabe tacar pedra. Sempre é assim. Então, Marinha, às vezes os meus vídeos eu não edito, galera. Então fica meio que rápido. Tô aqui com muralha. Às vezes eu passo pra cá, só que aí finalizou o vídeo e eu tô falando com ele de volta. Aí a galera fala, pô, não deu nem atenção. Mas é isso, galera. Só pra fechar. E o Jair, pai? Cadê o portão dele? Ele falou, toma esse portão de volta aí. Mas o bicho ficou feliz, ficou não, pô? Ficou, pô. O cara é humildade. Chegou fortalecendo, falei. Chegou fortalecendo. Qual que são essas maquiagens? Você aprendeu a se maquiar como? Sozinha. Sozinha? Galera, eu era... Acho que tem vídeo no meu canal, mano. Eu me maquiai no Apple Love Story, mas eu era muito... Ah, não sei me maquiai. É mó treta. E é só Deus, né? O que é isso? Gostei. É egípcia? Aham. Mas por que? Você tava estudando isso aí? Você não sabe? Ah, mas queria saber. Você tá estudando isso? Não. É o que é isso? Eu sempre gostei dela. Hã? Eu sempre gostei dela. Eu tenho rabo de gato. Eu tenho tudo de gato. Você acha que eu não sei? Você já viu meu gato, já? Não. Vitor, grava aqui. Inclusive, sumiram com o meu bichinho. Segura aí. Tem um gato aqui? Cadê? É aqui? Tem um gato jipe isso aí? Esse daqui é um gato? É, não é um gato? Não parece? Não tô vendo. Ah, aqui. Aí, ó. Sério? Eu queria fazer uma aqui, só que eu não fiz com o meu ex. Ele falava assim que ia ficar feio. Você é louco? Fazendo onde? Vamos fazer? Não sei. Tá com medo? Cara, ele falava que ia ficar feio. Isso fica feio. Você é louco. Vai ficar legal, caralho. Você tem uma que eu não gostei, que eu achei que ficou feio. Você fez? Qual? É, de trás, aqui. A flor? Deve doer pra caralho. Nossa. Que peça. Então você faz o maquiagem o quê? Pra fazer live? Não, pro meu canal. Ah, você vai fazer um vídeo? Eu tá muito calor. Você vai fazer um vídeo? Você fez um vídeo pro seu canal, é isso? Tava testando. Que bichinho que sumiu? O rabo da raposa. O rabo da raposa? Não, a raposa. Ih, não tinha que ser deixou a raposa. Então, não sei. Eu acho que a princesa tá me trolando. Eu não tô trolando de um pudeu. Ela tá se chorando já. Sumiu. Sabe por que ela tirou essa conclusão? Só porque eu tava mostrando o bichinho da cama dela. Ela acha que eu tô trolando. Mas foi o meu preferido, que sou. Ela vai chorando, hein? Não tô trolando não, é sério, galera. Alguém pegou. Alguém pegou uma raposa aí. Vamos achar essa raposa aí. Sai daí, pai. Danny mandou mensagem aqui, João. Sai daí, mec. Danny. Oi, Danny. Não, você pode, mec. Você tá na preguiça, né? Só o amigo dele, né? Como assim? Caraca, tudo isso de sol no arroz? Só um pouquinho. Tem quantidade de arroz que tem. Entendi. Acabou. O pessoal jogou na final aí. Cadê o jogo? Colocou? Colocou. Falando em parceria, galera. Muito top esse taco, mano. A Max Tacos, mano. Muito top. Diferenciado, galera. Chegou pra gente aí, Victor. A Meba tá jogando Resident Evil 2. A Princesa tá editando. Não tá tendo gás, então vai com churrasco mesmo, né? Não tem aquele salquinho, pai? Tem, não. Tô na raça hoje. Eu trouxe um bagulho pra espirrar álcool. Só tem que ter que tomar cuidado. Não, porque eu adapto também. Mas eu espirro num negócio pra... Cuidado é perigoso, galera. Já vi muito amigo meu, inclusive, um dos CEOs da Red Fit, né? Ele tem o corpo todo queimado. Porque ele se acidentou na churrasqueira de casa. Então, muito cuidado. Tem umas pedrinhas que se pontam, né? Na verdade, o senhor não sabia, né? Por que eu lembro? Mas cuidado, isso aí também é. Fazendo churrasco de trango, né? Sobrou dois pedaços de carne de ontem. Os hambúrgui também? E os hambúrgui que chegou da frigobis aí. Não tá tendo gás, galera. Vamos ver se compra amanhã. Os pesos aí, ó. Academia, ventinho. A lua, galera. Agradecer a vida, velho. Sempre que você ver uma lua, agradeço. Tá vivo, irmão. Se a vida é a esperança. Essa é a meta. A gente já tem água aqui agora. Não tinha água. Tem a parada pra lavar. Precisa comprar o protetor amanhã pra não chover, né? Não molhar. Então tem água aqui, ó. Ficou muito pra cá, não? Isso aqui? Só que você trouxe ela. Não, aqui. Tem que virar um pouco, né? O que você tá achando da mansão, mano? Assim, legal? Experiência nova? Tá, tá sendo muito bom. Diferente? Muito diferente. Pra quem morava com quatro pessoas, agora tô morando com 15, 12. Aprendizado? Total. Todo dia aprendo uma coisa nova. Treinando a inalagem todo dia? Treinando pesado, principalmente. Aí sim, hein, mano? Esse fogo aqui sai ou não sai? Colocou lá embaixo da cama. Cadê? Deixa eu ver a raposa. Esconderam sua raposa. Achou? Ela traz umas caixas. Deixa eu ver. Cadê a raposa? Esconderam sua raposa. Tá, ela traz umas caixas aqui. Você que escondeu, hein? Eu não. Não, filho. E aí? Alguém? Ô, é o Laranjinha esse aí. A gente chama de Laranjinha. Porque a gente não vai trolar ela. Não, é. Vocês esconderam. Deixa eu dar um recado pra uma galera aí que me zoou no carnaval. Ó. Zoaram você no carnaval? É, que eu perdi o celular. Realmente, eu meti o louco. Eu passei dos limites. Mas, eu sempre, sempre fui assim. Sempre fui um cara aí que, tipo, penso no que eu posso fazer pra conquistar o que eu quero, tá ligado? E, tipo, uma vez eu perdi um telefone e não fiquei preocupado. Falei, preciso trampar pra conseguir. Hoje eu tô aqui graças ao Otoguro novamente. Me ajudou aí. Peguei um iPhone 11 com ele. Vou pagar. A gente tá pagando aí todas as coisas que a gente tá pegando. E é isso, cara. Então, tipo... Ah, mas você merece. Eu ajudei ele, né, galera? Eu tinha um iPhone lá que eu ia fazer um outro sorteio. Aí ele tava sem celular. Falei, não. E você aguentou muito sem celular, hein, velho? Fiquei mais de um mês sem celular. Produzindo, trabalhando. Pensando naquilo que eu queria pra poder, sabe, tipo, não ficar me lamentando pelas coisas que dá errado, entendeu? Inclusive, galera, o canal da Mansão Maromba tá ganhando bastante inscritos por dia, não? Tá, tá subindo mais de mil inscritos por dia. Tem dia que sobe dois, três. Mas dependendo do vídeo. Vídeo todo dia? No mínimo, mil inscritos e sobe. Então é isso, galera. Se inscreva aí no canal da Mansão. Vou tentar deixar no link na descrição aí, né, que meus vídeos sempre falam isso. Mas eu vou deixar fixado. A gente fez um verdadeiro desafio aqui. Vai sair amanhã lá. Pesado? Teve até uma parada aí que eu acho que vai ficar meio comentário na internet aí. Teve um negócio com a loira aí que... Com a loira? Mas não vou falar. Qual das loiras? No vídeo. Não vou falar. Secador, pai? É louco, pai. Sai daí, velho. Tá maluco, pai. Agora eu tô ligando aí, viu? Pode ficar pegando aqui, ó. Queijinho. Olha o que a gente tá elaborando com a Frigobis, galera. É um hambúrguer de frango, mano. Pra você que tá na dieta. Isso aqui é um lançamento meu. Junto com o proprietário aí da Frigobis, né? Tamo elaborando um hambúrguer fit frango, mano. Quase ideia. Já pronto pra você pôr na sua... Só fritar e já era. Fritar não. É grelhar, né? Tamo colocando aqui na churrasqueira porque tá sem gás, né? Vamos ver se dá pra fazer. Galera, a gente tá comendo aqui, né? E eu senti o momento de pedir pra todos subirem aqui pra gente falar um pouquinho do agradecer o que a gente tem aí, né? Graças a Deus a gente tá com alimento, né? O vírus ainda não chegou no Brasil. A gente não tem parente no hospital. Coisas boas. Essa lua maravilhosa. E eu queria convocar todo mundo aí pra gente falar um pouquinho. Acredita em Deus? Acredita. Sabe orar? Sei. Vai puxar a oração hoje? Sério? Sério. Então eu puxo e depois você fala. Pode ser? Você sabe como ora? Sei. Eu era de igreja. Você era de igreja? Eu era de igreja. Até ano passado. Mas orar não é... Não existe uma fórmula da oração. Um mais um é dois. É fechar o olho e falar com Deus. Pô, já tá orando. Por isso que eu sempre falo, galera. Eu não frequento igreja. Não tenho nada contra quem frequenta. Eu tenho a minha religião, que é a balança. Onde o nosso coração tem que ser mais leve com a pena. E isso dita regra, dita tudo. Cadê o Vitor, pai? Pra nós orar? Cadê ele? Deixa eu chamar ele lá embaixo. Quem tá lá embaixo? Cadê o Matheus, princesa? Vinga. Bora, todo mundo aí. Podia que todo mundo desse a mão pro outro. Todo mundo tá com a mão limpa, porque eu passei lá. Todo mundo dá a mão aí pra... Vai a mão aí mesmo. Todo mundo puder fechar o olho aí. Galera, eu queria agradecer primeiramente a Deus por estar vivo. A oportunidade de realizar meus sonhos. A oportunidade de comer esse alimento de hoje. Queria agradecer e pedir a Deus pra orar por todas as pessoas do mundo. Que a gente tá aprendendo muito com esse virus. Que vamos orar pra todas as pessoas que estão nesse exato momento numa cama. pedindo e orando pelo Senhor. Nós estamos aqui nesse exato momento comendo um churrasco. Então, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Que continue abençoando. Que não abençoe só a gente, mas abençoe todas as pessoas do mundo. Acredito que todos nós temos o coração e disponemos o mal e a verdade. Mas nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer o bem. Às vezes a gente é corrompido com o sistema. Obrigado, meu Deus. E alguém quer falar alguma coisa? Quero agradecer. Quero agradecer pela oportunidade de estar trabalhando aqui com vocês. Obrigado por muita coisa que aconteceu aí em pouco tempo. Acho que todo mundo atende um pouco aqui todos os dias. Todos os dias acho que a gente tem que realmente acordar com um olhar de agradecimento pela vida, pela saúde. Em meio de tantas pessoas que estão pegando essa doença, a gente tá aqui saudável. Então vamos agradecer pela nossa família também. E por estar aqui reunido, sempre trabalhando juntos. É isso, amém. Bora comer. Valeu. Você vai, galera. Vamos lá. Vamos lá, eu vou lá, isso aí. Obrigado.